Gente, agora surgiu boatas de que podem estar vindo aí no Roblox possíveis novos itens grátis, acessórios grátis e até mesmo cabelo grátis no Roblox. Sim, gente, eu tô muito ansiosa pra ver se realmente eles vão ficar disponíveis, mas eu acredito que vai, porque já tem bastante informações sobre isso, mas ainda não temos 100% de certeza. Antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, estamos rumo a 20 mil inscritos, bora lá bater antes do mês acabar. E então, gente, eu vou mostrar pra vocês certinho, todo o passo a passo, o que tá acontecendo aqui, quais são essas novidades em primeira mão, porque eu ainda não vi muita gente falando sobre isso. Então, chega de enrolações e bora lá começar com esse vídeo. Deixa eu começar o vídeo, mas agora apareceu alguns fãs aqui do canal, então como as pessoas estavam aqui, eu vou pedir pra elas mandarem um oizinho. Você pode estar aparecendo aí no canal, galerinha. Então, se você quiser estar aparecendo aqui no canal, é só você ficar de olho aí no Roblox pra poder estar aparecendo, que nem a Belinha tá aqui e a Larinha também. Então, gente, eu tava aqui no Twitter na página do Roblox Events Lake e apareceu algumas novidades que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou descer aqui um pouquinho pra mostrar quais foram esses acessórios que eu tô muito ansiosa pra que eles saiam logo, tá bom? O primeiro acessório que eu vi aqui, que eu fiquei super apaixonada, foram esses dois aqui, olha. Deixa eu clicar pra vocês verem, olha. O S-Town é um projeto musical usado pela SM Entertainment que está vindo para o Roblox em breve com uma experiência e provavelmente com uma concert com vários itens grátis, sim, gente. Vários itens grátis. Sendo que dois deles já estão aqui, que pode ser esses dois acessórios, porque, sério, eles devem ficar muito bonitos. O primeiro chama Cowboy Hat Acessório, é esse daqui. Eu vou tentar pegar ele pra gente testar no jogo. E o outro é esse White Cowboy Jacket. Vamos ver se eu encontro eles pra testar pra vocês. Achei, olha. Ele é exatamente esse daqui, ó. Achei, gente. Vamos colocar ele pra estar testando. Try on. Vamos ver. Tô ansiosa para ver. Ele foi feito pelo SM Town Oficial. E olha como ele fica. Gente, obviamente, né? Com esse cabelo aqui não ficou nada a ver. Mas se colocasse com cabelinho que não tivesse isso aqui, ó, ia ficar super bonitinho, né? Ele é muito bonito. Mais bonito que muitos aí que tem no jogo. E agora ele dá pra comprar, tá vendo? Mas eu acho que talvez ele fique de graça. Vamos ver. Olha, SM Town Oficial. É desses criadores aqui, olha. E tem vários outros acessórios, ó. Inclusive, a blusinha que saiu foi essa daqui, ó. Vamos ver. E ela tá sem Robux agora. Nossa, tá bem cara, né? Mas, olha, fizeram um upgrade de 17 de janeiro de 2023. E aqui provavelmente é o jogo. Ah, a blusinha é super bonitinha, mas é básica, né? Eu achei ela bonitinha. Mas ela é bem básica. Mas se for grátis, vale a pena. Sem Robux, tá muito caro pra ela. E aqui, ó, você já consegue entrar no jogo. Olha que legal. O jogo é esse aqui. NST 127 World. É esse jogo aqui, gente. Beleza? Eu não sei se já dá pra pegar ou não. Mas ainda não falaram nada sobre isso. Então, vamos esperar mais um pouco, olha. É esse daqui, olha. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês qual é. É esse daqui, sim, gente. Cabelo grátis, né? Coisa que eu amo. Gucci Tone. Tone, né? Não falei errado. Desculpa, gente. Aqui está o item cabelo da Gucci. Que foi carregado no catálogo recentemente. Junto a ele foi carregado também uma bandage. Isso apenas pode ser um item pago. E um emblema para uma missão. Ou pode ser um item grátis. Gente, olha isso. É um cabelo da Gucci que tá super bonitinho. Eu achei ele bem legal. E, ó, Gucci Phone Intro. Não falou nada. Tá colocando só o Win. Se você ganhar alguma coisa, você pode estar ganhando ele. Mas ainda não falaram muito sobre esse item. E pode ser um possível item grátis. Eu vou tentar encontrar esse item desse cabelo da Gucci aqui pra ver. Belezinha? Finalmente encontrei, gente. Esse aqui é o bandage, olha. Tá vendo? Da Gucci Tycoon. Já vou entrar aqui no jogo pra vocês verem. É esse jogo aqui, olha. Gucci Tycoon. Tá? Não tá disponível ainda. Mas tudo bem. E, gente, o cabelo eu também encontrei. Aqui está o cabelo. Gente, ele é até que bonitinho. Olha, ele tem umas luzes, né? Bem bonitinho. A design is not current for sale. Ou seja, ele não dá ainda pra comprar nem nada. Mas, olha, fica super bonitinho, gente. Se vier de graça, olha. Tá super fofo. É como se ela estivesse presa com uma tiarinha. E ele é loiro embaixo, olha. E em cima ele é castanho. E tem até já o bandage da Gucci, olha. Na tiarinha. Tá vendo? Super bonitinho. Eu achei super fofo. Quero muito que esses itens fiquem grátis. E o legal desse cabelo é que pra mim ele pode ser tanto feminino quanto masculino, né? Eu achei que dá pra usar para os dois. Super bonitinho, não é mesmo? Então, gente, coloque aí nos comentários quais dos itens você mais gostou. E qual você acha que vai ser o item grátis. Mas, gente, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários. E se inscreve no canal e se inscreve no canal. Pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Que eu vou dar um coraçãozinho. Então, esse foi o vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.